Nós somos o Sousa Esporte Clube, nós somos Meu Atalaia, és meu piccolo Vila Branca, Vila Branca, faz a torcida feliz Vila Cruz, a melata do campeão, já conquistou Vente meu guerreiro, no Galtano Santos, Santos, Santos Serrando meu time de guerra, serrando Vila Cruz, a melata do campeão, já conquistou Oh Miramar, oh Miramar, tu és um Esporte, 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 o alvo e o rubro do meu corpo Agitam-se bandeiras no estádio, explodiu Porque o alto esporte Torcer de coração, torcer de coração, é na minha queima O Inter chegou pra vencer Vence, vence Sou o azulão do brejo Eu, CSP, CSP O time Sou o Paraíba, querido, tricolor, sou o Paraíba Atlético, o clube, caixadeira Orgulha Esporte, esporte, esporte O alvo e o rubro do meu corpo Vamos todos abastar o nosso clube campeão Sou o Paraíba Esporte, esporte, esporte É o patinho, o terror do sertão No Paraibano, é força total Jogando e vencendo Olha o verde da esperança no gramado Quando ele arranca, todos sabem como é É mais um Oh de Lagoa Seca Time de O time O time